Por que o Banco do Nordeste mantém a pocha no mainframe? Qual é o papel do mainframe no cor bancário? Bom, pode até parecer uma contradição quando a gente fala que recentemente a gente fez uma atualização, está no processo de atualização do mainframe para o Z16, eu acho que por isso que causa até a curiosidade. Bom, como um banco tradicional com 71 anos de história, a gente tem um legado de aplicações muito grande e uma necessidade de processamento de transações relacionadas a esse legado que exigem uma capacidade de processamento grande. Então, é um processo que a gente chama de desmame, é um processo de disrupção gradativa. A gente não pode, de repente, interromper os serviços que são providos e o processamento pesado, robusto e de alta disponibilidade que a gente tem com essa plataforma de uma forma bruta. Então, a gente vem num processo, obviamente, de investindo em novas tecnologias, em novas plataformas, em uma plataforma baixa, com alguns outros serviços, mas o legado ainda exige uma capacidade de processamento e um investimento nessas atualizações que a gente vai fazer. Por esse motivo, por conta do legado, a gente ainda vem fazendo esses investimentos, não levando em consideração que a gente também está investindo na outra plataforma. É, digamos assim, manter o legado disponível, com alta disponibilidade, com capacidade de processamento adequado, mas sem perder de vista a modernização tecnológica com outra plataforma. Hoje, qual é a prioridade de TI do Banco do Nordeste? A gente ter alta disponibilidade, se a gente falar em termos de infraestrutura, a gente ter alta disponibilidade do serviço, mas focando com a modernização tecnológica e, acima de tudo, com a experiência do cliente. Então, a experiência do cliente tem que estar trazendo também novos desenvolvimentos de produtos e serviços mais orientados para a expectativa e, digamos, para a personalização do atendimento do cliente, para as necessidades do que ele quer. Então, ao passo que a gente tem que manter uma infraestrutura íntegra e disponível, a gente também tem que buscar a experiência do cliente, digamos assim, aquela surpresa do cliente, no bom atendimento, na boa prestação de serviço, com produtos e serviços adequados à necessidade dele. Então, a gente divide em duas grandes prioridades. Infraestrutura disponível com alta performance e o desenvolvimento focado na experiência do cliente. Qual é a pressão do PIX na infraestrutura de TI? Eu acho que nenhuma infraestrutura bancária brasileira estava preparada para o advento dessa inovação regulatória do PIX. De repente, a gente foi bombardeado com volume de transações simultâneas extremamente fora do convencional. Antes, a gente tinha um serviço, eu acho que um serviço parecido com o que a gente tinha com alta disponibilidade, eram os cartões de débito, com funcionamento 24 por 7. Lá, a gente já teve um trabalho de modificação de regras de processamento noturno, porque a gente tinha paradas para a realização do processamento noturno, então a gente já teve que rever, mas o PIX, ele trouxe, além daquela pressão do regulador pela alta disponibilidade e a pressão dos pares, os outros bancos também, porque tem as questões em relação ao recebimento e pagamento, ele trouxe esse volume massivo. Eu acho que o PIX, ele trouxe uma popularização do meio de pagamento que a gente não estava aguardando. Então, isso fez, e aí remete à pergunta que você fez relacionada ao mainframe, exigiu uma capacidade de processamento em cima do nosso legado muito maior. Então, a gente teve que fazer investimentos em infraestrutura e adequação de sistemas legados para garantir essa disponibilidade e esse alto volume. Então, é um exercício constante, tanto de infraestrutura como desenvolvimento, como também de capacitação da equipe para esse desenvolvimento orientado a grande processamento de transações simultâneas, assim como a alta disponibilidade.